Bom dia, mundo! Bom dia, Brasil! Bom dia, canal! Bom dia, VEDA! Hoje eu acordei muito feliz, com boas vibrações, assim, sabe? Quando você acorda... Eu não sei, é porque, assim, essa semana eu tava cheia... Estou ainda, estou, não estava, mas estou cheia de problemas. E sabe quando você fica pensando, 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 pensando nos problemas e, ai, meu Deus, eu tava, assim, me martirizando, sofrendo, tipo, ah, meio brocochol da vida, e ficando nervosa, e pensando, dor de cabeça, tanto pensar. E, ai, ontem, eu saí com minha avó e tudo mais, eu falei, você quer saber? Eu vou decidir ligar o modo nas mãos de Deus. Ou seja, coloca tudo que você sente, todos os seus problemas que você sabe que você não pode resolver, nas mãos de Deus. Eu fiz isso, ontem, de verdade. Eu fiz uma oração, coloquei, entreguei tudo nas mãos de Deus. Eu não sei, eu já acordei leve, feliz, preocupada, porque eu sei que Deus vai resolver do jeito dele. E é isso, só queria introduzir esse vídeo contando isso pra vocês. E, falando que hoje eu vou gravar o meu almoço, gente, ó, vou até cozinhar um almoço diferenciado aqui, ó, o frizz. Não ligo, problema é problema. Enfim, gente, estou aqui em casa, vou fazer um almoço bem gostoso, daqui a pouco o Sandra chega do trabalho. E é isso, vou mostrar pra vocês eu fazendo um almoço. Vem comigo! Ó, gente, Jessica, chefe em ação. Coloquei batatas pra poder ferver aqui. E aqui eu tô fervendo uma água pra colocar um brócolis. Eu não achei brócolis pra comprar, eu comprei esses pão gelado. Incrível que pareça, eu tenho uma alma que ama gordices e tal, mas eu adoro brócolis. O Noah, né, engraçado, ele quer que eu brinque com ele, só que ele, tipo assim, ele não deixa eu brincar. Oi! O que você quer? Ele não deixa eu brincar. Ó, o homem entregando já. Que lindo, filho! Olha, gente, o focinho que a mamãe comprou pro Noah. Ai, gente, eu não sei se vocês são assim também, mas eu adoro comprar presente. Ai, mamãe. Posso brincar com você? Ai, mamãe. Qual que eu posso ser? Posso ser esse, o carrinho? Posso ser. Posso ser qual? Um pouquinho. Gente, juro que quando eu começo a brincar ele briga, tá bom. Rubble, rubble. Tudo bem, Noah? Vamos abastecer aqui no posto? Não. Deixa eu brincar. Deixa eu brincar. Deixa eu ser um carrinho, deixa eu ver se... Ó. Oi, Fibi. Vim abastecer. Abastece aqui no... Com... Aqui, ó. Com o robô. Rubble, rubble. Vamos abaste... Vamos. Vamos abastecer. Vamos passear o abonete ao robô. Cadê? Dá aqui pra mim brincar. Vai passear o... Deixa eu brincar com o robôzinho. Abonete. Então, vou brincar com o George. Oi, Noah. Tudo bem? Eu sou o George. Eu vim visitar o seu posto. Vou subir lá em cima. Tuka, 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 tuka. Eeeh. Resumindo. Hoje, o prato de hoje vai ser um purê. E aí eu vou fazer um frango acebolado com molho meio agridoce. E brócolis. Acho que só. Sinto muita falta do arroz. Na verdade, eu nem gosto muito de arroz. É o Noah que gosta. Então, vou fazer um pouquinho de arroz pro Noah. E é isso. Esse brócolis eu vou deixar ele um minuto aqui na água fervendo. Vou botar um papo nela. E depois eu vou temperar ele. E o purê. E deixa a batata cozinhar. Tem que fechar essas panelas pra ser mais rápido. Pera aí. Patinho do rock? Tem um carrinho. Dá aqui. Qual que é? Patinho. Qual carrinho que é pra pôr? O patinho. Onde que eu quero? O rock. Nesse? O patinho. Aqui? Aham. Mas ele não cabe, filho. Não. Ele só cabe naquele vermelho. Cadê o vermelho? Que a mãe pôs. Ó. Aqui, ó. Não, não, não. Ele só cabe nesse. Como que você quer que eu ponha o pato aí? Eu ponho o pato. Mas ele não cabe. É impossível. Ai. Deixa eu ver. Eles tão passeando. Ô, Noah. Por que cargas d'água ser tão nervoso? Olha aqui pra mamãe. Não pode enervar. Quer que mamãe pegue? Olha. O patinho cabe nesse carro conversível, Noah. Põe aqui o patinho. Põe. Ai, que lindo, filho. Põe aqui. Então, enquanto eu tô deixando os legumes aqui ficarem cozidos, batata eu acho que demora mais um pouquinho, mas eu cortei ela porque eram duas batatas bem grandonas, aí você corta pra facilitar. Depois você tira a casca. Ó, as dicas de Jéssica. Porque daí a casca vai ficar molinha e você tira rapidinho. O brócolis. Daqui a pouquinho eu tiro. E agora eu vou cortar uma cebola pra poder colocar no frango. Como o frango tá bem fresquinho, ó, bem fresquinho mesmo, e já tá cortadinho certinho, então ele fica pronto muito rápido. O Sandro tá em Goiânia, então ele deve demorar um pouquinho pra chegar, mas eu já vou deixar a cebola cortada e vou mostrar pra vocês como eu faço esse molhinho agridoso que eu falei, que é uma delícia. Gente, eu vou picar a cebola aqui. Não sei nem como é que eu faço pra gravar nessa cozinha, que fica muito difícil. Depois eu vou mostrar a gambiarra que eu fiz pra colocar o celular aqui. Primeira coisa, tirar a casca da cebola, óbvio. É pra se descasca a cebola. Um trem que eu sou ruim pra fazer, assim, de verdade, de cozinha, é descascar os trem. Assim, eu não sei se vai ficar uma laranja, bonitinho igual a polvo descascar, não sei. O jeito que eu descasco fruto, legume, é péssimo. Agora o resto na cozinha eu gosto de fazer. Outra coisa que eu tenho medo, que eu não gosto de fazer na cozinha, é fazer a antepressão. Eu não consigo, não sei, morro de medo, pavor. Nunca fiz um feijão em casa. Mas, na depressão, eu não gosto. Já tem três horas que eu tô tentando tirar essa casa, como é que faz? Não tô sabendo. O que é? Tô falando de um trem que eu não consigo. Mas, de resto, tipo assim, mexer com o forno. Antes eu tinha meio medo de mexer com o forno, mas hoje eu adoro, adoro. Já vou, fiote. Outra coisa que eu não sei fazer é cortar os trem fininhos, sabe? Não sei, não me peça. Ó, gente, a batata já tá sopitando. Será que já tá boa? Tem que desligar o brócolis, senhor. O brócolis já tá maravilhoso. O brócolis, como é que faz aqui pra desligar? O brócolis já tá bom. Batata sopitando, mas daqui a pouco. Agora terminamos de cortar a cebola. E o medo de cortar a mão? Morde mesmo. Vou comprar aquele picador que pica tudo. Mas isso nem funciona, gente, com esse picador que pica? Com esse polishop da vida? Aí, ó, não tem que ficar pequenininho. Mas vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver se a batata já tá cozinha. Vou pegar o garfo aqui. Vou mostrar a gambiarra que eu fiz pra prender o celular. Ó, a batata já tá... Pase. Vou deixar mais. E como eu vou fazer o purê, é bom que ela esteja bem malinha, entendeu? Pronto. Daqui a pouquinho eu tiro a batata. Aí, vou mostrar como que eu vou fazer com a cebola pra vocês. A cebola assim, né? Com as rodelas. E agora eu vou tirar ela assim, sabe? Tipo, desmontar a rodelinha. Eu não sei fazer gravando ao mesmo tempo. Ó, daí você vai deixar a cebola mais ou menos assim. Colocar no frigideiro. Essa aqui tá desligada, porque eu vou esperar o cilindro chegar pra poder... Chegar não, tiver mais perto pra poder fazer o bife, porque senão, vai quentado e não fica bom. Essa foi a gambiarra que eu fiz pra prender o celular aqui. Vamos ver se as batatas estão bolas. Ó, tá bem malinha já. Deixa eu ver se isso aqui tá... Ó. Ó, tá vendo o que eu falo? Se você coloca com a casca, não tem problema. Porque depois a casca fica super molinha. E você tira rapidinho. Ó, daí eu pego a panela, tá vendo? E vou escorrer. Tirar a água quente. Coloco uns batatinhos aqui. Então, coloquei e apoiei no escorredor. Não sei como é que é o nome disso. Ela vai estar bem quente. Aí eu vou jogar uma água fria pra poder esfriar ela, pra poder tirar a casca e fazer o purê. Então, enquanto eu deixo a batata quente, tá uma esfriadinha, eu vou fazer o arrozinho do Noah. Vou mostrar pra vocês como que eu faço. E, gente, fazer arroz é muito fácil. Tipo, não tem muito segredo, não. Mamãe, vem cá. Tá bom. Então, eu vou colocar um fiozinho de azeite. E vou deixar esquentar. No fogo baixo, sempre, gente. Sempre no fogo baixo. As cebolas picadinhas. Ô, dificuldade de gravar e sacar. Escomida. Pera aí. Põe a cebola picadinha aqui no azeite. E aí, vou deixar a cebola dourar. Enquanto isso, vou pegar o arroz. Minha vasilhinha de arroz. E, ó, daí eu vou dar uma lavadinha no arroz. Vou depois jogar ele na panela. E, ó, agora começou a fritar a cebola. Eu vou agora jogar o arroz. Viu? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou deixar ele dar uma fritadinha. Entendeu? Então, eu vou mexer ele um pouquinho. Pra depois colocar a água. Entendeu? Ó, daí, gente, quando a gente vai meio grudadinha assim, quer dizer que ele tá fritinho. Aí, agora eu vou pegar e vou jogar uma água e deixar ele refogando, cozinhando aqui na panela. Aí, gente, eu jogo mais ou menos dois copos de água. Tá vendo? Ó, deixa cobrir o arroz. E agora eu vou colocar um pouco de sal. Eu uso o sal rosa, que é esse daqui. Que não vai dar pra eu gravar, mas tem que friturar. Daí eu vou temperar meu arroz, coloco um pouquinho de sal e vou fechar a panela pra cozinhar o arroz. Daí eu escorri a água do brócolis. Eu vou colocar ele aqui nessa tigelinha pra deixar ele esfriar. Eu não tempero, não coloco sal. Eu coloco nada porque eu não vejo necessidade. Eu vou tirar as cascas da batata, que já tá bem de boa de tirar. Não tá aqui embaixo. Pera aí. Bom, gente, agora eu vou tirar a casca da batata. E é muito fácil, tá vendo? É só você puxar. Daí você vem com a faca e tira assim, não. Vou amassar com garfo. Eu vou amassando todas. Pra virar o nosso purêzinho. Vou dar a panela aqui pro fogo. Vou colocar um copo de leite, mas é menos assim, gente. Mas vai no anômetro, tá? Aí se precisar de colocar mais, você coloca mais. E aí... Mas aí eu coloco geralmente um copo de leite. Eu usei esse leite aqui, ó. O molhico, zero lactose, desnatado. Que eu acho ele bem levinho, maravilhoso. E eu vou... Mexendo o nosso purêzinho. E aí eu vou mexendo. Se você gostar daquele purê mais... Mais cremoso, sabe? Você pode colocar mais leite. Se você gostar dele mais grossinho, aí você não coloca leite, entendeu? Aí assim você vai mudando a textura do purê. Aí ó, eu gosto de temperar com sal rosa. E vou mexendo. Depressa, mamãe. Depressa, mamãe. Olha o meu rabo de saia. Fica aqui, ó. Ah, é um rabetito de saia da mamãe. Manda um beijo pro canal. Manda, filho. Vai, mamãe. Deixa o seu... Like. Like, já deixa o like, galera. Não esquece. Ó, gente. Dei um arroz. Já tá bem soltinho. Eu vou provar pra ver se eu preciso colocar mais água. Vou pra ver se tá... Bom, peraí. Hum! Tá ótimo. Ó. Prontinho. Rapidinho, né, gente? Gente, eu tô fazendo o frango do nosso separado. Tô chorando porque eu quero comer... O Sandro, ele tá trabalhando lá em Goiânia, sabe? Mamãe já tá... O frango já vai estar pronto. O purê já tá pronto. Já desliguei aqui. Tô fazendo o franguinho do Nolan. O Sandro não chegou ainda. Eu vou comer pro Nolan agora. Porque ele tá morrendo. Ó, gente. Daí, descei eu o franguinho do Nolan. Vou colocar aqui na familhinha dele. Vou dar o almoço pra ele. E já já mostro como eu vou fazer o nosso frango. Eu vou dar papá pro meu fiote. Que tá com fome, né? Não aguenta esperar o papai, né? Não aguenta esperar o meu fiote. Hum, lindo. Não aguenta esperar o meu fiote. Quero não. Mentira, eu quero. Eu tô com fome. Correndo de ardoado no chão. A gente tá brincando aqui. O Sandro não chegou até agora, gente. Já são 2h59. O Sandro não chegou até agora. Ele tá... Oi, pé sujo de leão. Enfim, o Sandro ainda não chegou. E por isso que eu não fiz o frango até agora. Porque se eu fizer esse, pensa, já tá frio, já tá duro, já tá horrível. Então eu tô esperando ele chegar. Só que ele demora pra chegar em casa. Porque agora ele tá ensaiando. Ele vai estrear uma peça esse mês. Se eu não me engano, vai ser em Brasília a estreia. E com certeza eu vou gravar pra vocês. Mas é um... Oi, vento. Tudo bom? Medo. Enfim, gente. É um musical infantil. E ele ensaia em Goiânia. Como ele vem de condução, ele demora muito pra chegar em casa. Então, é isso. Pensei que ele ia chegar mais cedo. Tô tão empolgada aqui gravando o vlog da comida. Hoje almoçou. Eu tô, assim, morrendo de fome. Mas já tomei uma coca. Então dá um... Tô dando uma segurada. Mas é isso. Vamos amar a sangue, né? Ai, meu pé. Coloquei a cebola, vou colocar um pouquinho só de óleo pra fritar a cebola. Agora pra fazer essa bolo caramelizada, eu vou colocar duas colheres de sopa de açúcar. Aqui. Um pouquinho de água. Se você tiver shoyu também, fica uma delícia. Você mistura as cebola, eu vou colocar um pouquinho de shoyu. Tá marido mesmo. Ó, daí você vai jogando água, um pouquinho de frango caramelizar e pegar essa coisinha. Agora eu vou colocar o peito de frango. Ó, eu coloquei o frango e agora eu vou temperar com sal e pimenta. Ó, eu vou pegar aqui com sal rosa e pimenta do reino. Tempero com essa parte de cima mesmo. E daqui a pouco eu viro ele. E o aguiolo tá pronto. E eu também. Deixa eu ver ele. Já pode casar, não é? Ha, ha, ha. Agora é isso, gente. Vamos almoçar. Meu prato tá pronto. Aqui é o frango. E é isso, gente. Agora eu vou almoçar. Tchau. Se vocês tiverem gostado do vídeo, deixem seu like, se inscrevam no canal. E até amanhã. Tchau. Tchau.